Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes de Física e vim resolver para você a prova do ITA de 2019, primeira fase. Se você gostar da nossa iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ver mais vídeos a respeito de Física, se inscreve no nosso canal, que vai ser uma enorme alegria ter você conosco. Não esquece o sininho, tá bom? Então vamos lá à leitura do enunciado da questão que a gente vai resolver agora. Bom, considere um corpo celeste esférico e homogêneo de massa M raio R atravessado de polo a polo por um túnel cilíndrico, retilíneo de diâmetro desprezível. Em um desses polos, um objeto pontual é solto a partir do repouso no instante T igual a zero. Sendo G a constante da gravitação universal, esse objeto vai alcançar o outro polo após o intervalo de tempo dado por. O que vai acontecer aqui neste problema? Você vai ter o planeta Terra, certo? Vou tentar desenhá-lo. E a parte do planeta que vai exercer gravidade é apenas a parte que está mais pra dentro. Douglas, como assim? Você já vai me entender. Espera aí. Quando você tem um objeto que está caindo de um lado ao outro da Terra por um túnel, é interessante notar que a parte da Terra que está pra dentro em relação a ele, que seria esta região que eu estou destacando de amarelo, de pontos amarelos, esta massa aqui exerce campo gravitacional sobre o seu objeto aqui. Mas esta outra massa, que está pra fora em relação a você, está como se existisse uma esfera pra dentro e uma casca esférica pra fora em relação a você. Esta parte de fora não exerce campo. E aqui a gente vai ter uma ideia. Daqui pra cá eu vou dizer que é uma distância X. E daqui pra cá nós vamos ter uma distância R, que corresponde ao raio do planeta. Nosso próximo passo, eu vou aqui pro cantinho ficar pequeno pra gente ter bastante espaço pra escrever, vai ser pensar no seguinte. Você vai ter o corpo celeste esférico de massa emisão. A massa que está aqui no meio do caminho, eu vou chamar de massa M. Mas vai ser uma massa M asterisco, certo? Então você tem um M total e um M asterisco. Esta porção de massa que está aqui fora tem a mesma densidade que esta porção de massa que está ali dentro, porque se trata de um planeta, um corpo celeste homogêneo. Então se a densidade é a mesma, vamos logo fazer isso daqui. Então M asterisco dividido pelo volume deste pedaço, que seria 4 terços de π vezes este raio X ao cubo. Este é o volume da esfera. Isto vai ser igual ao outro M, que é a massa toda do planeta, dividido por este volume total do planeta, que seria 4 terços de π vezes R ao cubo. Cancelando o que dá pra cancelar os 4 terços de π, a gente vai poder encontrar uma expressão que nos diz o valor desta massa amarela. O valor dela, que seria o nosso M asterisco, seria o M da Terra toda vezes X ao cubo sobre o raio ao cubo. Então isso daqui é um resultado interessante pra gente. A gente vai pegar e vai guardar. É a massa deste pedaço que está pra dentro ainda. E é este pedaço que vai exercer a força gravitacional sobre nossa bolinha aqui vermelha. Então a nossa força resultante aqui, que é o peso que vai atuar sobre ela, se deve a esta daqui. Vamos lembrar que esta massinha deve ter um valor M, por exemplo. Vamos fazer agora a conta. Pelo que a gente vê aqui, a força peso que vai atuar vai ser G, massa deste pedaço aqui que está exercendo gravidade, vezes M, dividido pela distância X ao quadrado. Agora nós vamos pegar aquele M e vamos colocar, aliás, aquele M asterisco dali e colocar aqui. Ao fazer a conta, você vai encontrar que a resultante, substituindo este valor aqui e cancelando o X ao cubo com este X ao quadrado, ficando só o X, a força resultante é proporcional ao X, indicando um movimento periódico oscilatório, conhecido como MHS, movimento harmônico simples, que tem uma força do tipo F é igual a KX. este pedaço aqui seria o K do MHS. O período de um MHS é o que a gente vai trabalhar agora. Um período de um MHS, vamos descer aqui para você conseguir enxergar. Então está aqui o período do MHS, MHS é igual a 2π raiz quadrada do valor da massa que está oscilando sobre K. Opa, note que eu esqueci aqui o Mzinho, né? Opa, o Mzinho sumiu. Presta atenção, Douglas. Pronto, está aqui. Então a gente tem este Mzinho aqui para a gente não esquecer, tem que ficar atento. Ainda bem que eu consegui ver antes do fim do vídeo, hein? Então vai ficar dividido por G, Mzão, Mzinho, sobre R ao cubo. Deixa eu descer aqui para ficar mais bonitinho. Então pega tudo isso daqui, esta divisão. Já dá para cancelar a massa, a massa Mzinho não é relevante. E a gente chega à conclusão de que o período que seria o tempo para ir e voltar, cuidado, ainda tem isso, é 2π raiz quadrada de R ao cubo dividido por GM. Contudo, o tempo que ele quer é o tempo para ir de um extremo ao outro. Este intervalo de tempo seria metade do período do MHS. Então você precisa pegar este resultado e dividir por 2, o que daria π vezes a raiz quadrada de R ao cubo sobre GM. Raiz quadrada é a mesma coisa que você elevar a 1 meio. Então você vai atrás de uma opção em que você tem o elevado a 1 meio conforme aqui. Isto está na opção B, de bola. Ok? Com isso terminamos mais um vídeo. Se você gostou, deixe o seu joinha. Se quiser ver mais vídeos como esse, se inscreve no canal. Vai ser uma alegria ter você com a gente. Até a próxima. Até a próxima. E aí E aí